Salve, salve rapaziada, beleza? Tamo aqui iniciando mais um vídeo aqui, né? Pra você que não sabe, my name is Marcelo, tá ligado? Daquele jeito, a galera hoje em dia tá me conhecendo mais como outro nome aí Mas meu nome no RG é Marcelo, daquele jeito Tô com a voz um pouco barreada hoje Mas é isso aí mesmo Vou botar um convidado bem especial aqui nesse vídeo aqui E vou mostrar pra vocês a partir de agora Então pega a visão que o vídeo hoje vai ser eu e ele aqui Já apareceu no canal e tá voltando hoje aqui Ele aqui, ó Salve, salve rapaziada Pra quem não me conhece Eu que sou verdadeiro Lord, tá ligado? Então tem uma grande diferença Vocês tão fazendo confundimento na cabeça de vocês Que vocês tão se confundindo todos Eu sou idiota Lord, Lorde, Lorde, O, D, R, E E você é Marcelo Então a galera tem que ter o raciocinamento pra saber diferenciar Quem é quem? Ô, Lorde, quem na mansão você pegaria? Sem dúvida nenhuma aí Quem eu pegaria era a Roberta, a Fernanda, a Letícia, a Marcela, a Letícia Mas como não tem essas mulheres na casa Quem eu pegaria era a Gênio, né? Porque ela tem aqueles olhos dela lá Vai ser no jade picô E eu ficava assistindo o Big Ball E assim, falando Porra Eu pegava essa jade picando aí, mano Aí como ela se parece Aí no meu cérebro É só eu Virar a chavinha Que vai ser como se eu tivesse pegando a jade picando Aí eu Eu ia pegava no picão dela Aí eu ia pegava a jade Que no caso é a Gênio, né? Pera aí, deixa eu postar na câmera aqui Pra pegar nós dois aqui, rapidão Lorde, então pode falar Olha pra aquela câmera ali, ó Pode falar Vou ser pegando a Gênio aqui na mansão Eu te pegaria ela Ontem, amanhã Qualquer dia da semana eu pegar ela Porque eu sou desse jeito Bicho corajoso da porra Vou lá chamar ele até pra ser esse cara de atitude Meu Oi, tá pra ser que eu tenho medo de mulher? Pô, você vai lá chamar ela Pra chamar pra que eu tenho medo, né? Então é isso, rapaziada Vou lá chamar a Gênio agora Pra ver se o bichão tem coragem mesmo Ou é só lábia Pera aí Quando eu vou chegar lá embaixo Vou lá chamar ela lá Ô, bonitão Oi O que? Achei o substituto De que? O seu Ovo de hoje não vai ser nem um pedaço Vai ser com você Entendi, mano Não, achei o substituto pra você já Pra mim? Como assim? Eu te substitui por outra pessoa Tu me substituiu Foi Por outro cara aí Doida não Não, tô doida não É o vídeo de hoje inclusive não é com você Então deixa eu partir aqui Deixa eu partir aqui Eu acho que é uma missão Não sei se é uma missão Acabei de comer Toda vez que eu faço Sempre fala isso aí Toda vez que você quer gravar Eu tô com medo Eu tenho um parceiro meu Pra te apresentar Um amigo Da casa? Eu não sei Eu Ele Deixa eu ver se Eu não lembro se ele é da casa Ai meu Deus Não, é sério E cadê ele? Ele tá lá na loja Eu acho que ele é tímido Vamos lá Eu quero conhecer Eu quero conhecer? Quero É aquele que falou Não, mas eu tava brincando É porque nós faz humorismo, sabe? Ai nós Olha, eu até que ficaria contigo Você é muito frouxo Você no caso ficaria com mim, foi? Ficaria, mas você é muito frouxo Foi eu que tava falando Eu pegava você também Ué, mas você acabou de falar pra mim Que não pegaria? Não, porque eu tava Ali eu tava com amnésia Mas eu tinha falado também Que eu pegaria você, pô Tá vendo isso, né? Ai no vídeo aí Se você ver o vídeo Aí você vai ver Que eu falei que pegaria você Então fica aqui Ou você falou que não Que era só uma zoeira Era porque Eu pensei que você não ia querer Ficar comigo, não E você é muito frouxo Eu sou frouxo? Com certeza Oxe, eu não sou frouxo não, menina Porque quando a mulher Vinha sentir o satisfamento com o cara Aí se o cara For muito exaltivo assim Aí o cara vai e se lasca, né? A cara tem que ir pisando nas mães, tá ligado? Então me mostra que você não é frouxo Mas como que eu vou mostrar pra você? Ué, me fala você Ah, tô esperando E você vai querer que eu faça Que eu faça uma mágica Que apareceu o Batman aqui na nossa frente? Não dá nação Tem que falar Algum testamento De De se o cara é frouxo ou não, pai? E eu? Me contaram Que você queria ficar comigo Eu queria Pai Cadê? Cadê o que? Eu não sei que eu fico com você Uai Ai Ô, Lorde E aí? Que menino, né? Tô esperando Tá esperando o que? Eu gosto mais Eu gosto de homem engraçado Então o primeiro passo é ser engraçado Então é isso aí, rapaziada Quem acha que o Lorde se envolveu Daquele gente Tô quer dizer que tu é o Lorde? Hã? Quer dizer que tu é o Lorde, é? Eu sou o Lorde Se tiver eu tô dizendo que é o Lorde É aquele outro ali que eu chamo de Lorde também Quem é? Ali é Fak News Que o nome dele, né? Lorde? Que é o Lorde aqui, rapaziada Sou eu Se você ver o outro Lorde aí não é Lorde, tá ligado? Então você tem que aprender a fazer o separamento Porque como é que o cara bateu no RG O nome é chamado de outro nome? Não sei disso não O RG dele você sabe que é outro nome, né? Mas eu só sei que eu tava chamando ele de Lorde Ali é pilantra Ali no confine não Ali não vai lhe dar centavo Então Lorde é só tu? Lorde só eu Só eu Ele é Marcelo, então Ele é Marcelo Tá explicando Aí aqui, ó A tatuagem aí é Lorde Lorde, O, D, R, 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 R Mas eu já vi os fãs com essa tatuagem aí Foi se falar? É, é Lorde Então Então ele Então ele me roubou Que quem tem essa cara sou eu só Ele fez a mesma cara que eu, tio? Não Então ele me roubou Então, rapaziada Em vídeo totalmente diferente É você que gostou Deixa o link e se inscreve Valeu, te mojas Até o próximo vídeo Valeu, tchau